Clima tenso no Flamengo e eu quero trazer, olhando aqui nos teus olhos, torcedor rubro-negro, escuta bem o que eu vou te falar, por favor, não pule esse vídeo. Eu quero te pedir encarecidamente, tudo que você ver que estão dizendo, estão brigando Gabigol e Landim, Landim e Gabigol, diretoria é isso. Gente, por favor, não reposte, não passa pra frente, não compartilha. Sabe por quê? Tudo que nós menos precisamos no momento é crise. O clima tá tenso no Flamengo, o clima tá complicado no Flamengo. Tudo que nós menos estamos precisando é de crise. E novamente saiu no Globo Esporte, essa situação. Agora foi a resposta do Gabigol, que o Gabigol vê com muito bons olhos também deixar o Flamengo, porque ele está se sentindo desprestigiado, desvalorizado pelo Flamengo, no qual ele se entregou, no qual ele honrou, no qual ele se dedicou. Gente, a gente está numa véspera de uma final de Campeonato Carioca, que pra muitos não vale nada, mas a gente está na final, temos que ser campeões. Ano passado, nós passamos o ano inteiro em branco, então é importante a gente vencer essa final. A gente está às vésperas de uma estreia, de um jogo de Libertadores em casa, onde o primeiro jogo foi um empate. A gente não pode derrapar um jogo em casa, temos que vencer e conquistar os três pontos. Tudo que a mídia mais quer é colocar esse clima tenso no Flamengo, pra quê? Pra que cause uma crise, para que aconteça algo que vai tirar o foco do time, o foco da torcida, o foco do elenco. Igual o ano passado. Ano passado começou crise daqui, crise dali, aí teve porrada do Gesso, porrada do auxiliar do Sampaoli, briga do Braz com o Gabigol. Foi um ano totalmente onde tudo deu errado pro Flamengo. As coisas não funcionaram, as coisas não andaram, as coisas não foram. E nesse ano está aparecendo a mesma coisa. A gente como torcedor, a gente como pessoas que estamos aqui no YouTube trazendo as notícias sérias pra vocês. Gente, não tem crise no Flamengo, tá tudo certo. O presidente Jodoro Landim vacilou, sim, de ter falado, colocado umas situações que não era a hora, não era o momento e nem era o local, sim. Só que, gente, vamos esquecer. O Gabigol nem sabe se ele vai renovar com o Flamengo, nem ele sabe. Por quê? Porque ele tá prestes a ser julgado. Ele pode ser, sim, mais condenado do que ele já é, porque ele já tá condenado. O que o Flamengo vai fazer é o quê? Correr atrás de um recurso para que ele consiga atuar até que saia o quê? O julgamento. Mas nesse julgamento ele pode ficar com os dois anos que ele tomou, como o CAS, que é a corte arbitral do esporte, a última instância, pode colocar mais um ano e ir pra três, ou colocar mais dois e ir pra quatro. Então nem mesmo o Gabigol sabe como é que tá a vida dele. E tem pessoas da imprensa colocando crise no Flamengo. Tem pessoas da imprensa que estão criando esse clima tenso no Flamengo. Então nós aqui temos que fazer o quê? Colocar panos quentes. Vim aqui, ó, abafar o caso. Por quê? Estamos à véspera de uma final. O ano tá apenas começando. É um ano que tá todo mundo com medo do Flamengo. Por quê? Porque tá, vamos, o Flamengo aí com reforços. É Matias Vinha, é Dela Cruz, é Leortiz, é o Tite. Estão com medo do Flamengo, cara. Gente, não vamos entrar nessa não. Por favor, tá? Por favor, não vamos entrar nessa não. Vou falar aqui de proposta. Vou até mudar de assunto. Vou falar aqui de proposta irrecusável. Isso mesmo. O Flamengo já bateu o martelo e disse. O Fabrício Bruno só sai daqui por uma proposta irrecusável. Isso mesmo. Não tem negócio de 10 milhões, 30 milhões, 20 milhões. Não. O Fabrício Bruno, o Flamengo, soltou a nota que só começa a conversar pra negociar o atleta a partir de 98 milhões de reais. O que dá basicamente 20 milhões de dólares, meu amigo. O que dá basicamente 18 milhões de euros. Então não tem conversa. Não adianta vir chegar aqui. Ah, quero o Fabrício Bruno. Porque o Fabrício Bruno tá valorizado, tá? Clubes praticamente do mundo inteiro que é o jogador. Clubes da Itália, clubes da Espanha, clubes da França, clubes da Alemanha, clubes da Inglaterra e o Olympique de uma série lá da França, clube no qual o Flamengo tem uma boa negociação, porque negociou o Gerson duas vezes, eles já entraram em contato com o empresário jogador sondando acerca do mesmo, cara. E o Fabrício Bruno, claro, tem o sonho de jogar na Europa, mas o Flamengo vai dificultar até o último, porque dentro do Flamengo eles veem o Fabrício Bruno como uma prioridade. Por isso, o atleta só sai se for uma proposta irrecusável, cara. Vou falar aqui de um jogador que, que esse jogador fala do mercado da bola do Flamengo, né? Porque também, tanta coisa também que a gente nem falou falar de mercado da bola do Flamengo. Aliás, se o jogador do gol e gol, o negócio tá me deixando assim, quero saber a sua opinião. O que você acha? Só venderia o Fabrício Bruno por 18 milhões? Cara, na minha opinião, qualquer coisa acima de 12 milhões, né? Qualquer coisa acima de 50 milhões eu já venderia ele, o Flamengo pagou 15, cara. Então, né? Mas de qualquer forma, quero saber a sua opinião. Você venderia o Fabrício Bruno só por 18 milhões? Ou, se chegar um pouquinho menos, você ou venderia eu ou venderia sim, beleza? Vou falar agora desse jogador que nasceu o Flamengo, é Flamengo, tem foto com camisas do Flamengo desde dois anos de idade, sério mesmo. Ele tem foto com camisas do Flamengo com dois anos, com quatro anos, com oito anos. Ele é flamenguista, ele é rubro-negro. Como ele mesmo disse a um podcast uma vez, lá no Podpá, que o pai é rubro-negro, a mãe, todo mundo, a família inteira torce pro Flamengo e ele também. Não é diferente. Hoje, há 15 anos praticamente, lá na Europa, titulado a Juventus, capitão, titulado a Seleção Brasileira, capitão da Seleção Brasileira, estou falando aqui do lateral direito, o Danilo, que novamente tinha uma expectativa que ele pudesse continuar lá na Juventus, mas já tá tudo certo, tá tudo, o martelo já foi batido e o atleta vai deixar a Juventus agora no meio do ano. Lembrando que já tem esse namoro de Flamengo e Danilo, Danilo e Flamengo, só que por outro lado, ele tem muito mercado na Europa. Ele tem mercado na Arábia, ele tem mercado em clubes até da Premier League, ele tem mercado, houve uma situação, ele falando que o Weston tinha interesse nele, tem clubes também, o Atlético de Madrid, né, do Simeone, tem interesse nele. Então, se ele quiser vir pro Flamengo, porque ele é rubro-negro mesmo e quer vir jogar no Megão, queridão. Até porque proposta não vai faltar, mas de qualquer forma, cara, esse é um baita reforço pro Flamengo. O Flamengo tá com problemas no lateral direito, nós só temos o Varela, o Wesley não dá pra contar, há problemas em cima de problemas, ou seja, vamos ficar de olho na situação do Danilo aí, porque na minha opinião, eu vou querer saber a sua, o Danilo ia cair como uma luva na lateral direita do Flamengo. Ele ia sobrar na lateral direita, mano. E você, o que faria? Contrataria o Danilo, que tá dando sopa no mercado aí, no 0800 de grátis, ou correria atrás de outro nome? E qual seria esse nome? Comente, que o seu comentário é muito importante, beleza? Um beijo pra você, fica com Deus, inscreve no canal, compartilha esse vídeo, se esqueça de uma coisa, não! Megão é show, mas Deus, Deus é mais. Tamo junto na ação!